Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical. Hoje quero tratar com vocês o seguinte tema, como equilibrar a voz. Se você é daquelas pessoas que quando está cantando sente que a voz fica sem controle, que a voz fica indomável e você não sabe como cantar ou mais forte ou mais fraco, ou não sabe se vai sair fraco ou forte a voz, porque você simplesmente não consegue controlar a sua voz, não consegue dar domínio e equilíbrio, então fica comigo aqui neste vídeo, beleza? Antes de mais nada, aquele recadinho de sempre, ó, passa aqui na descrição do vídeo, porque aqui nós deixamos sempre para vocês o contato para você adquirir o curso de técnica vocal online. Desta mesma forma que estamos trabalhando aqui, você receberá o seu material, você poderá ter as minhas assessorias, se assim você permitir, se assim você desejar, e para saber como ser mais um dos tantos alunos que eu tenho conquistado aqui no canal e nas minhas outras mídias sociais, você não pode deixar de estar em contato aqui com esse número de WhatsApp para facilitar a tua vida, beleza? E também tem o link do canal no Telegram que a gente está chamando as pessoas para aderir e fazer parte da nossa família Dica Musical no Telegram, que está crescendo e eu espero que você faça parte dela, beleza? Vamos lá, queridos e queridas, para trazer equilíbrio à nossa voz, é imprescindível pensar em duas coisas, primeira delas, se libertar do vício, tá? Segunda coisa, suavidade, vou falar logo para não esquecer, primeiro ponto, sem vício, identifica o vício e desobedece ele, se livra dele, e o segundo ponto, suavidade, por quê? Se você é alguém que tem aquele vício de falar com a voz tenso o dia inteiro aqui, na hora de cantar, pode ser que você já comece com uma sonoridade de voz desapropriada, inapropriada, melhor dizendo, tá? Que não, em desacordo, deu um pane aqui, em desacordo, inapropriada com a mensagem musical, tá? E aí o que ocorre? Você fica sem o domínio da tua voz. Exemplo, se você fala o tempo inteiro assim, com a voz muito projetada, muito tensionada, o dia inteiro falando assim, ou não falou o dia inteiro, mas você tem o hábito, o vício de falar o tempo inteiro assim, na hora de cantar uma música mais suave, vamos lá. Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só, Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa é outra consequência... Ó, 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 ó como é que fica a voz falhada, suja, e aí o que que ocorre? Quando chegar na parte aguda da música, que sempre tem aquela parte do ápice, né? Do ápice. Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada Já me utilizei de toda escala e no final não sobrou nada, ou quase nada Há quem ache bonito, há quem diga assim, ah, Lina, sua voz é bonita, ou eu gosto de quem canta assim Sendo que não é proposta da música, porque a gente precisa analisar o quê? Como a banda tá fazendo, como o arranjo tá funcionando, e se for pra suavizar, como é que vai ser? Então, ó, identifica teu vício, tá? Beleza Como fazer pra se desvencilhar do vício? Eu tenho um vídeo que eu vou tentar, se Deus quiser ir me lembrar Vou colocar pra vocês na descrição do vídeo, que trabalha sobre diversidade de timbres Então, como eu faço pra tirar os meus vícios? Ponto 1 Treinando outros timbres Se eu falo num timbre só, tá? Eu preciso me treinar fazendo outros tipos de voz, tá? Eu tenho que pensar nessa voz atacada, porém com controle E como eu faço pra usar essa voz atacada, mais projetada, mais forte, com controle? Pensando na contração abdominal, que a gente chama de voz com controle de apoio Tem essa aula no curso de técnica vocal, beleza? No meu curso Então, vamos lá Uma outra coisa pra você pensar em desvencilhar Pensa também num timbre, talvez, mais fininho Vamos lá Se você é mulher, você tem que escolher aí Você deve escolher A sugestão é que você escolha três tipos de vozes, tá? Uma grave, uma média, que fica aqui no meio E uma mais aguda E aí, o que que você vai fazer? Não com essa voz que você usa pra falar sempre Porque a proposta aqui é você sair do vício Desviciar, sei lá E aí, o que que acontece? Você vai tentar reproduzir Sempre pensando no ponto 2, que é na suavidade Aquela sonoridade daquela determinada pessoa Por exemplo Vamos lá Fernanda Brunca tá mais grave, né? Então, vamos lá Como é o nome daquela outra cantora? Ana Carolina Minha garganta arranha Atinge os azulejos No meu quarto, na cozinha, na sala de estar Venho, venho Ó, nem dá, ó Venho madrugada Perturbar teu sono Como cão sem tono Eu tô tentando imitar Tacaricato, tá? Aí, beleza Vamos pensar numa mulher Que tem a voz mais pro meio Sei lá Fala aí, alguém Meu Deus do céu Mais pro meio Que não é tanto pro meio Ela vai mais pra cima do que pro meio Mas é que tá Rosa e Nascimento, por exemplo Tá? Não ceda Agora Confia Que a história não vai terminar assim Não tô mais com aquele timbrão aqui, ó Descanse Uma outra com voz fina Sei lá É... Como é que é aquela música, gente? Teu lugar Como é que é o lugar? Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu... Onde eu te... Eu fiz um onde muito Então já me corrigi Onde eu te encontro No lugar secreto O que eu tô fazendo aqui? Tô imitando Não tá igual Mas o que eu tô fazendo? Estou me treinando a emitir outra sonoridade Da mesma forma você Que é Que tem a voz masculina Pega aí baríto Baixo Tenor E copia esse timbre Copia o estilo de voz Sempre pensando em quê? Em emitir sonhos diferentes Daquilo que você faz no dia a dia Pensando na suavidade Se for pra fazer uma voz mais aguda E você estiver forçando Tá errado Porque tem que pensar o quê? Em fazer uma voz diferente Do que eu faço sempre Ou seja, sair do vício Tá? E usar esse timbre E aplicá-lo como? Usando a minha referência De suavidade Faline, fala pra mim Uma referência boa aí Pra eu pensar em suavidade Suavidade é isso, gente Mínimo esforço Tá? Aqueles pilares do canto Que eu já falei com vocês aqui Prazer Conforto E mínimo esforço Beleza? Gostou da dica? Então pensa nisso Executa Eu te vejo aqui nos comentários Compartilha o vídeo aí Com as pessoas que você acha Que vão se interessar Com os grupos Com aquele cantor Com aquela cantora Que você sabe que precisa Abrir a cabeça E eu espero você Em mais um vídeo Do Dica Musical Tchau, tchau